Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dampostor Aproveitar aqui que eu estou querendo colocar esse notebook para iniciar Para dar uma dica para vocês Há algumas pessoas já num vídeo desse que eu tenho aí Vai estar passando para você agora no card De como você ativar o modo Legacy Ou como você desativar o Security Boot Você pode ver aí agora nesse card Alguém perguntou sobre Eu não estou conseguindo mexer na parte do Security Boot Então eu iniciei esse notebook aqui Ele também não está permitindo que eu mexa Nessas partes aqui de Fast Boot Que você pode ver aqui Fast Boot e Boot Mod Selection Eu não tenho como mexer também Para eu mexer nisso aqui eu tenho que desativar O Security Boot aqui E eu não estou conseguindo Não tenho como entrar aqui no Security Boot Só no modo Boot Então se eu não consigo mexer nele aqui O que é que eu faço? Eu vou pegar um atalho aqui E olhar aí na lateral Que vai ter o modo de como você Deixar as configurações otimizadas Nesse notebook aqui é o F3 O atalho na lateral Aqui na minha é na minha direita Não sei na sua aí F3 é o Optimize Default Que são as configurações otimizadas Então eu vou lá no F3 Vou dar um Yes Apertando no Enter E você já notou aqui Que agora sim eu tenho acesso agora Ao Security Boot Então eu posso ir lá E desativar o Security Boot Pronto Desativei o Security Boot Você pode vir aqui Que agora eu tenho acesso Olha que maravilha Agora eu tenho acesso aqui a tudo Então eu posso vir aqui no meu Windows E simplesmente escolher aqui o Windows 7 Que é o sistema que eu estou usando Dou um F4 E vamos ver se o sistema vai iniciar Aí a BIOS Retornou Porque é o que a gente vai saber agora Vamos lá no Security Boot Continua ok Aqui continua ok Windows 7 Ah pronto Está aqui pessoal Está vendo que aqui está o modo UEFI Eu não posso usar esse no modo UEFI Eu tenho que ir no modo Legacy Ok Legacy Então ali você vê que ele já está reconhecido ali O boot Tudo certinho aqui As opções de boot estão tudo certinho Eu só precisava mudar o modo Legacy Porque lembrando Windows 7 Windows XP E outros Windows Antes do Windows 8 Eles não funcionam No modo UEFI É só no modo Legacy Então preste atenção nesse negócio Senão não vai rodar O modo UEFI é para o Windows 8 para frente 8, 8.1, 10 para lá Então vamos lá Está tudo certinho aí E agora mudei ali Modo Legacy Que era o que faltava Eu vou dar novamente um F4 Que aqui nesse notebook A opção é F4 No seu pode ser diferente E dá um Yes Vamos ver se vai funcionar agora Vamos lá pessoal Não dê essa tristeza não E aí pronto Funcionou Perfeito Então é isso aí pessoal Pó Bem facinho né Tranquilo né Bastou só o que Desativar o Security Boot E ativar o modo Legacy Lá naquelas outras opções Da frente Então basta só fazer isso aí Que já vai Tudo de modo perfeito Então funcionou perfeitamente Espero que tenha ajudado vocês Se ajudou deixa aquele likezinho Para fortalecer o canal Se você ainda não é inscrito Se inscreva E até os próximos vídeos Se assim Deus permitir Valeu pessoal Tchau